Vai se mandando o Curitiba com o Guilherme Paredes, hein? Que acelerada do Guilherme Paredes. Tentando a ligação à frente, aparece a cobertura, briga pela posse de bola, o Rodrigo do Juventude. Teve a velocidade de Felipe Marques, dispara, prendeu demais, foi desarmado. Vem pra resposta o Juventude, Rodrigo. Tenta a inversão lá na esquerda pro Pará. Ali o Bonfim na imagem, agora há pouco. Já buscando a recuperação. Juventude recupera, Rodrigo. Escapa bem agora ali, o Matheus na hora. Lançamento. Deu certo com o Rode. Vai se soltando, né? Já é a segunda vez agora que ele chega ao ataque. Fez o cruzamento na área e do outro lado... ...do Chiquinho, também do Christian, dos dois alas, né? No caso aí o Diego Valderrama e o Rode. Se a bola não chegar nele, ele vai ficar isolado novamente. Olha o Rodrigo. Ticou a perna, o zagueiro tirou. Mas o Claudio Tencato, pra mim, fez ótimo. Mendoza, pra armar o ataque do Bahia. Matheus Salles. Rodrigão. Regis. Perna esquerda, fica difícil. Na só Bahia. Beleza, Adilson Muritiba ligado. Tiago Heleno. Breno Lopes. Tem que tirar a bola da pulsa da água ali. Chegou o Rodrigo. Rodrigo. Saiu bem da jogada ali o Rodrigo. William Matheus, trabalhando com o Tomás Bastos, mais um lateral pro Curitiba. As opções ali na frente são Anderson, o Hildo, que sai da marcação, recebe a bola, gira, acaba perdendo. Hoje em dia, um, Botafogo, zero. E o Lucas Lima responde. Lucas Veríssimo pro Lucas Lima. Pensionado. Dobrou a marcação em cima do Lucas Lima e o esporte vem com o Rodrigo. Esqueceu a bola o Samuel Xavier. A ponte se aproveita, parte pra cima. Mas aí é firme a marcação do Rodrigo. Mais perigoso nesse começo de jogo. E vem chegando de novo, com o Diego Silva. Volou. E depois acabou patinando. Carrinho. Tirou dele foi o Lucas. E o Lucas tentou partir sozinho. Já perdeu. Olhado. A chuva diminuiu de intensidade, mas ainda tá caindo. Bom, o desarme do Rodrigo. Briga pela bola. O Fábio. Denilson toca no Jarbas. Tá pedindo aqui o Boca. Bom corte ali do Rodrigo. Tenta trazer ali pelo meio, cercado por dois, escorregou, caiu. Olha a chegada do Alan Patrick. Domina, fica de frente de bola, marcação. Busca espaço em do Alan Patrick. Vamos escapar. Leval vira o Jajá. Jogada simples, a tabela pelo meio. Davi. E o Ronaldinho mais próximo, ele tenta a tabela por baixo. Ronaldinho. Tenta o giro, atravado por baixo, desarmado. Tá rolando. Os jogadores estão preocupados em fazer justamente o jogo. Isso daí é importante a gente... Menos pressionado, né? Hoje em dia, nesse momento, não tem ninguém tranquilo. Essa turma de baixo ali da Chapecoa. Cid Clei. Aí tem mais espaço. Do lado de cá o Atlético. Cid Clei. Trouxe pro meio, escorregou, perdeu a bola. Deixou pra trás o Diogo Barbosa. Tabelou com o Hernandes. Otávio domina. Vem, pula-se. Rodrigo vai pro chão. Otávio lateral pro Atlético. Vai armando, trabalha com o Pato. Pato de frente, faz o passe. Lucão. Perde o lance. Ficou difícil pra ele. Perdeu, ficou caído. A recuperação aqui pelo meio do Patrinho. O Leandro Donizete. Pro Giovanni Augusto. Também tenta a jogada individual. Tá tentando ter mais presença na área. Pra que essas bolas que tem vindo da direita, cruzadas, tenham. Ravi. Cortou. Levando, chega no campo de ataque. Tentou fazer a proteção ali. Jorge, a bola soa pra Everton. O Flamengo agora tenta usar a velocidade. Mas o Everton foi desarmado pelo Rodrigo. Cáceres. Rodrigo, bem por baixo, ele pra recuperar. Inclusive no primeiro tempo. Essas jogadas de contra-ataque mostraram. Do Goiás, deram chance. O Correio fala pra gente o que que é o Luxemburgo. Vai embora o Arrascaeta. Bora entre as pernas do lateral do Santos. Ricardo Oliveira tentou partir, esqueceu a bola. Recuperou o Rodrigo pro Goiás. Bruno Henrique. Já tá saindo da zona do rebaixamento. E toma bem a bola agora com o Douglas. Recuperou a bola o Figueirense. Marcos Pedroso, na velocidade. Vai segurando a bola pro Figueirense no campo de ataque. Recuperou o Rodrigo. Teve o corte ali pelo meio de campo. Wagner fica com era pelo Fluminense. Agora que bateu... Afechadinho lá o Goiás. Marcelinho. Marcação dura pra cima dele. Ficou pedindo a falta. Jogada não. Vai tentar ligar o contra-ataque do João Ville. Lucas Crispim. Perdeu o Nancy. Bota a bola no chão. E vem pro contra-ataque. Tentou a canetinha ali. O Naldo ficou sem a bola. Vai tentando chegar na ponte ainda ao final desse primeiro tempo. Bola pro Birubiru. Ele divide, divide firme o Rodrigo. Sobra do Cleiton Salles. Bruno Henrique. O tapinha de primeira com... Bate, não perca tempo. Então assine já. Rodrigo. O que o Trindade fez. O Conrado se destacou. Foi contratado pelo Havaí. E com certeza vai ter uma motivação muito grande de jogar contra o Goiás novamente. Já que dentro do campeonato goiano, o Goiás foi superior. Então o Conrado foi um dos destaques. O Conrado não deu a falta. Se desespera o Wesley. O torcedor do Goiás protesta. Recuperação de bola do Rodrigo. Tocou a bola ali na ponta. Viu pra área. Recebe Everton. Vai pra cima. Fora na pinta. Lance individual. Grande jogada. Acabou perdendo na sequência. Vem da mata. Costurou-lhe pelo meio. Rodrigo. A marcação forte pra cima dele. Tirou lá o Léo Carvalho. Mas a bola sobra com o time do Goiás. Rodrigo Cruz. Aumento para o Romerito. Tá lá pela esquerda. Encara a marcação do Rodrigo. Romerito com 40. Rodrigo com 20 anos. E ali vem o time do Goianésia. Vamos ver. Apertando o Rodrigo. Chega. Tidaldinho. Tá na marcação Felipe Menezes. Ele volta essa bola. Errado. Deu de presente pro Eric. Subiu. Fez o corte. Alex Alves. Ela volta no Jonathan Lima. Se livra ali do Juliano. Faz o passe. Foi errado. Passa ali pro Clayson. Sai jogando mais uma vez pro time lituano. Perdeu. Perdeu. Ali pro Rodrigo. Felipe Menezes. Bruno Henrique. Ainda se jogou ali na bola. Rodrigo. Deu certo ali com o Juan. Grande momento do Goiás. Se embaraçaram. Aí do Juan. Cruzado. O caminho curto para um título nacional é rentável. Só na primeira fase para o Goiás. 400 mil reais. Como cota de participação. Esquertinha de calcanhar. A bola bateu no Ronaldo. Recupera o esporte. Érico Júnior. Rodrigo. Ficou com ela. Lance normal. Segundo o Marcelo de Lima Henrique. Alívio do torcedor do Vitória. Mas o Vitória tá vivo. Tá querendo os pontos ainda no finalzinho. Rodrigo.